E o motociclista apontado de atropelar ontem à noite o advogado e ex-vereador Jorge Luiz Donde, de 77 anos, foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, como o tenente Leandro Abrantes falou. O suspeito prestou depoimento ao delegado de plantão e contou a versão dele sobre o acidente. O jovem de 18 anos gravou uma entrevista coletiva. Fiquei lá, ele correu para cima da moto, não tive culpa. Eu tentei desviar dele ainda, eu tentei me jogar no chão, ele tentei me jogar em cima do canteiro, mas eu acabei esbarrando nele e ele veio a falecer. Eu chamei a ambulância, eu esperei a polícia chegar, a polícia chegou depois, 20 minutos depois, que eu evadiu do local, porque o pessoal começou a falar que eles estavam querendo me lixar, estavam querendo me bater, estavam querendo fazer não sei o que, eu acabei ficando com medo e saí do local. E eu ia me apresentar depois na base da polícia. Eu não ia fugir, eu ia comparecer na base da polícia. Eu estava no limite da vida, não estava tão rápido. Dá para puxar nas câmeras, vai ver que eu não estava rápido, não estava nada. Eu estava indo tranquilo, ele vindo do posto, olhando para trás, ele não estava olhando nada, ele só veio andando, andando. Aí quando ele me viu, ele olhou e ele simplesmente começou a correr. Quando ele começou a correr, eu tentei desviar dele, mas eu acabei colidindo, esbarrando nele, com o bidon e meu ombro. No momento que eu caí, meu pé ficou preso na moto, eu tirei meu pé e corri em cima dele para ver como é que ele estava. Nisso aí eu já pedi para a minha namorada chamar a ambulância para ele. E nisso que eu vi que ele não estava tão bem, eu só fui, peguei a moto e levei lá para o posto de gasolina e ficou lá. Eu não cheguei a cair, eu não cheguei a cair, porque eu não cheguei a cair, eu só esbarrei nele e continuei em pé. Aí eu acabei caindo depois, quando eu subi e quando a moto rastrou no canteiro, eu caí de lado.